Parece mesmo que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas Eu não vou viver Vou subir a terra Hoje a honra mente tem Com os meus filhos na menor E suas filhas não choram Com os meus Parece mesmo que esse dia Nunca vai chegar Parece mesmo que suas promessas Eu não vou viver Vou subir a terra Hoje a honra mente tem Os meus filhos a menor E suas bênçãos Com os meus filhos Aquele 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 Que começou A boa obra Em minha vida É o que é 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 Não descansa Não desistir Não desistir Não desistir Enquanto Não houver É o É o que é E o que é É o que é Light Sem pelo É o que é É o que é Abre Abre É o que é Antes de ter todo o rei, todo o Senhor, aqui na terra e no céu. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém. 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 Não fico do que vejo, mas fico do que creio Sem Ele é, que é, sem Jesus é Eu não poderei, mas fico, eu não poderei Na hora que fico, estou no pé, estou sempre Aqui na terra e no céu Cante a sua igreja agora, suas vozes Cantei comigo aquele, vamos lá Aquele que começou a boa obra em minha vida É fiel, ele é fiel Não descansarás, não desistirá Nem quando não houver reclinar Não fico do que vejo, mas fico do que creio Sem Ele é fiel E sem Jesus é fiel Não descansarás, não desistirá Não descansarás, não desistirá E sem Jesus é fiel Como a lua é然後 ficou Em sua igreja agora, suas vozes Mais fiel... Eu acho orange Amém.